É um sítio que eu amo e porque cada pessoa tem mil e uma histórias para serem contadas, infelizmente o bairro vai desaparecer, isso é inevitável, mas eu acho que o facto de eu querer fazer filmes aqui também tem a ver com o facto de nós termos crescido juntos a nível cinematográfico, acho que os atores aprenderam comigo e eu aprendi com eles e agora aos poucos, a cada filme, a equipa foi crescendo e acho que agora temos um bairro inteiro a apoiar os nossos projetos e acho que agora que estamos a recolher os frutos daqueles laboratórios que foram os filmes que a gente tem vindo a fazer. Este filme, no início, parte da ideia de fazer um filme sobre as lutas que a nova geração essas lutas que eles travam, eu queria filmar com uma geração que não fosse a minha, até agora sempre filmei com os meus rapazes e esses três protagonistas que eu escolhi são putos que eu vi crescer, são filhos de amigos meus e achava importante também retratar a realidade que eles vivem e prestar uma homenagem ao nosso bairro que é a Rebeleira e que está a desaparecer. Tranquilo, deixei bem, tranquilo. A mim também quando estava lá com 12 anos, quando não sei também foi assim, mas não gasto de uma hora até recupera já. Mas a letra fica fixe. É claramente uma ficção, mas é uma ficção pura e dura sobre a realidade e essa realidade é inspirada em coisas que eu vi, coisas que eu ouvi, histórias que eu conheço de certos protagonistas e depois acrescento sempre o meu sal para ter uma ficção. Isso é importante ressalvar que há um trabalho, num fundo, bastante clássico de adaptação cinematográfica e isso não é um documentário, mas retrata de uma forma muito pura aquilo que é o bairro e tentando sempre encontrar naquela dureza também comédia e poesia, porque também faz parte do bairro. A grande maioria dos elencos, seja no cinema, na televisão, no teatro, no jornalismo também, no parlamento, acho que há uma falta de representatividade no que responde àquilo que é Portugal. E a Rebeleira faz parte de Portugal e essa comunidade também e o nosso trabalho com o cinema, a nossa missão é tentar reequilibrar um bocadinho as coisas e criar mitos, mitos urbanos, porque da mesma forma que os cantores cantam a história, os escritores escrevem a história, o cinema também serve para inscrever comunidades que estão infelizmente na sombra na história de um país. Portugal tem um trabalho a fazer, tem que reescrever a história, uma história que foi romantizada e que ainda tem consequências no nosso dia a dia, na forma como a comunidade é vista. E reflete-se em coisas muito concretas, no acesso ao trabalho, no acesso ao alojamento, para não falar da repressão da polícia, uma polícia que tem vindo a cometer atos racistas ao longo dos anos, sem nunca ter alguma forma de castigo. E eu acho que neste aspecto Portugal ainda tem um trabalho muito grande pela frente, que só começou agora. É um filme que vai ser o seguimento deste, ou seja, vamos reencontrar personagens e evolução dessas personagens, mas também vamos reencontrar personagens que vêm dos outros filmes que a gente tem feito. Ou seja, vai ser um filme, é um género de cinema, chamado filme coral, filme de grupo, onde vamos poder, e isso parte muito de uma frustração minha, porque eu descobri atores fantásticos neste filme, e em particular mulheres que participaram, e eu filmei muita coisa, mas depois, como não foi escrito, para elas o filme não aceitou muito bem a presença, e cabrava o ritmo, e não ajudava a história. E pronto, a partir dessa frustração, decidi dar um lugar muito maior a essas guerreiras, às quais ainda não dei a devida homenagem que merecem. Quem vai falar um cena? Não vai fazer um caça boi na cabeça das zonas, mano. Quem é o cena não? Qual é o que é o sonho? Temos que sonhar à noite para fazer dia.